Eu queria mostrar para vocês agora, era o seguinte, ontem, um dos assuntos mais falados no Twitter, as redes sociais que hoje movimentam milhões de pessoas, foi o seguinte, o lançamento de uma grife de luxo, a grife Balenciaga, ela foi fundada por um espanhol, mas ela está sediada na França. Quem estiver nos assistindo pela TV Meio Norte, ou quem estiver nos acompanhando pela plataforma, corre aqui para ver a foto do sneaker, é um tipo de tênis, que foi lançado pela Balenciaga. Balenciaga é um nome que é um sinônimo de luxo. Esse tênis, todo detonado, ganhou um nome, é o Paris Full Destroyed, que significa totalmente destruído. E ele é literalmente destruído. Imagine que você estava no meio de uma explosão, e o seu sapato, como é que ficou o seu sapato? Ficou assim, então a ideia é de explosão. Pois bem, esse tênis, e esse modelo especificamente, que eu estou exibindo, é o modelo cano alto, ele custa a bagatela de R$ 10 mil, tá? É isso mesmo que você ouviu, R$ 10 mil. E já há uma corrida, o modelo vai ser, começa a ser vendido agora dia 16, próxima semana, ele custa R$ 10 mil, o equivalente a R$ 10 mil. Não é a primeira vez que a grife traz algo assim. Vocês lembram que a gente falou da bota com respingos de tinta? Pois é dos mesmos criadores daquela bota com respingos de tinta. Tem outros modelos também, caso alguém se interesse, olha, esse aqui é uma outra cor. Mas igualmente, esse aqui ainda está mais detonado. A explosão desse aí foi mais forte ainda do que a do outro. Gente, eu vou descrever. O solado está todo gasto, destruído. A parte do tecido toda destruída, completamente destruída. É um tênis destruído, destruído. E em alguns casos tem a marca, é isso aqui, é isso bem aqui, pichado, tá? O solado está pichado com o nome da grife Balenciaga. Você deve estar achando estranho, tem dois Bs aqui, a característica da grife. Tem um B invertido e o B normal, Balenciaga. Tá? Tá aí. Qual é a polêmica além do preço, né? Que é uma coisa, imagina, loucura. A gente já usa calça rasgada, né? Detonada, ok. Mas daí é você comprar um tênis, né? De R$ 10 mil, ele todo detonado. Assim, a polêmica é que a Balenciaga criou um item fashion inspirado na guerra da Ucrânia e que mau gosto, se for, né? Porque criar um item fashion que vai trazer lucro para uma determinada empresa, apropriando-se da tragédia de um povo, aí torna tudo isso um mau gosto ainda maior, né? É um absurdo, é realmente algo que não dá para entender. 8 horas e 14 minutos. E vocês, se tivessem, dariam uns 10 mil, 10 milzinho, 10 mil guedes nesse tênis Balenciaga? Gente, 10 mil guedes dá para fazer muita coisa. Eu sei que o tomate está caro, mas dá para fazer muita salada, viu? Com esses 10 mil guedes aí. Você compraria os 10 mil guedes? E esse aí, esse não, mas aquele outro, André, que tem o nome, ele veio, e a divulgação foi do tênis, a primeira foi essa daí, nas mesmas cores das roupas usadas pelo presidente da Ucrânia, o Volodymyr Zelensky. Ele só aparece em público com roupas dessa cor. Por isso, a polêmica de um item fashion, da apropriação de um item fashion. Acho que é uma coisa, se a gente imaginar, gente, é uma coisa tosca alguém pensar. É a mesma coisa daquela menina que o pai estava lá no caixão e ela fez uma selfie.